Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e da tua família. Hoje em todos os nossos templos, às 23 horas, e eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nobraz, abrindo o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto com a águia. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho, a madrugada inteirinha, com os templos abertos, de joelhos, clamando a Deus, invocando a Deus e vamos finalizar às nove com dar início à finalização do trabalho com a reunião das primícias que inicia às nove. E a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. É a Santa Ceia de Fevereiro. Então não fique sem tocar no corpo do Senhor. Não faça isso com a tua vida. Você precisa de vida espiritual. Então esteja buscando o Senhor. Venha aclamar ao Senhor. Esteja no templo. Busque a Deus. Não tem vitória sem... Se uma pessoa não busca a Deus, não tem como ela vencer. É buscando a Deus continuamente que a gente vence. Aqui não é lugar de descanso, diz a Bíblia. E quando a Bíblia diz isso, não está falando que você não tenha que ter lazer, mas está dizendo que de Deus. Você não pode parar para descansar de Deus. Espiritualmente não podemos parar. Temos que estar clamando e orando e buscando continuamente. Vem buscar a Deus. Nós estamos nesta fé e clamando incansavelmente com uma certeza absoluta. Deus está agendo. E vamos viver cada vez mais em Deus coisas maiores. Olha o que diz aqui em Êxodo 19. No dia em que se completaram. Três meses em que os israelitas haviam saído do Egito. Chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó. E certamente Deus está falando a mesma coisa para você. Diga o seguinte. Diga a eles. Olha o Senhor falando com você. Declare. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Diga a eles como eu os tirei do Egito. Eu os transportei sobre asas de águias. Deus. Quer dizer, com poder. Eu coloquei o meu poder e toda a força para tirá-los da escravidão. Tudo que vocês têm que fazer é permanecer na fidelidade e na obediência. É tudo que tem que fazer. Então, a mesma coisa Deus está falando para você. Olha o que Deus fez na vida deles. Era impossível eles saírem daquela condição de escravos, perseguidos, humilhados, açoitados, continuamente. Mas o Senhor foi lá com mão forte e como Ele mesmo disse, os transportou sobre asas de águias. E por que Deus usou essa expressão? Porque a águia tem muita força e voa com força. Ela é uma ave que tem muita força. Entendeu? Velocidade. Ela tem força. E o Senhor colocou força. E por mais que o faraó lutou para impedir, para impedir a saída deles, não pôde. E no final, foi tudo em vão. Morreram. Os inimigos morreram. Foram derrotados para sempre. E Deus quer que entre isso na sua mente agora. Talvez você está aí hoje vivendo uma situação de aflição, de preocupação, de humilhação, de escravidão. Talvez você hoje sofre porque tem sido escravizado, escravizada por alguma situação. O Senhor está dizendo a você exatamente o que disse para eles. Eu tenho o poder para te livrar. O Senhor os livrou do Egito e da escravidão. O Senhor está dizendo, eu vou te livrar dessa situação de escravidão. Da mesma maneira que eu os transportei sobre asas de águias. Eu vou fazer a mesma coisa na tua vida para te livrar dessa situação, desse julgo, dessa opressão, dessa escravidão. O Senhor também vai te transportar sobre asas de águias. Isso significa, o Senhor está dizendo, eu vou colocar força e poder e vou te dar o livramento. Livramento, essa palavra é de livramento, é de socorro. Deus está lhe prometendo socorro, livramento. E tudo que Ele está pedindo é, haja com fidelidade e com obediência. Haja com fidelidade e com obediência. Porque eu vou te dar esse livramento. Deus está prometendo um livramento grande. Deus está te garantindo livramento. Deus vai te livrar dessa situação. Deus vai tirar você dessa situação de escravidão. Talvez hoje você está aí e diz, eu não aguento mais ser escravizado por essa situação. Ser humilhado por essa situação, vivendo essa situação. Eu não suporto mais. Obedeça a Deus. Haja com fidelidade. Confia no Senhor. Porque o mesmo Deus que livrou a Israel do Egito, tirou a Israel do Egito, derrotou o faraó para sempre. E como o Senhor disse, os transportou sobre asas de águias. Quer dizer, usou de força, de poder, para dar a eles aquele livramento. O Senhor está prometendo usar de força e de poder para te dar um grande livramento. Deus vai te dar um grande livramento. Deus vai te tirar de uma situação que você diz hoje, eu não aguento mais. E nunca mais você vai viver isso de novo. O Senhor está te dando a segurança, a garantia. Que se você o obedecer, se você for fiel a Ele, Ele vai tirar você de uma situação que você não aguenta mais. E nunca mais vai voltar a viver essa mesma situação. Como Ele disse, diga a eles que eles serão o meu tesouro pessoal. E o Senhor está dizendo a mesma coisa. Você é o tesouro pessoal do Senhor. O Senhor te ama, não se esqueceu de você. Ele tem ouvido as suas orações. Ele tem trabalhado por você. Ele nunca te deixou nem te desamparou. E não vai fazer. Jamais vai te desamparar. E hoje Ele te garante, te transportar sobre asas de águias. Como Ele transportou Israel sobre asas de águias, para tirá-los do Egito. Ele está dizendo que Ele vai tirar você dessa situação de escravidão, sobre asas de águias. Com muita força e poder. Você vai ver a força e o poder do Senhor. De uma forma que você ainda não viu. Pode confiar. Fica firme. E já coloca aí no teu espírito. Venha, vença os obstáculos. Saia de onde estiver. E venha estar conosco nesse jejum hoje. Venha buscar. Sacrifica. A fé viva. A fé não é viva se não tiver sacrifício. Venha buscar a Deus. Porque Deus tem um grande milagre para operar na tua vida. Um grande livramento. Pode crer nisso. Em nome de Jesus Cristo. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara o que deseja colocar sobre a TV, água, azeite, um documento, uma peça de roupa, algo que queira. Que eu volto já para orarmos. Seu Altair, o que mudou na vida de vocês? A partir do momento que vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida e começaram a colocar em prática tudo aquilo que era ensinado. Claro. Bom, presbítero, eu posso começar até esse meu testemunho dizendo uma frase que a bispa falou. Foi até a frase que moveu o nosso espírito para hoje nós estarmos aqui no Ministério. Que era, nada muda se nada mudar. Isso foi no momento que realmente a gente estava passando uma situação muito difícil. Eu tinha, havia perdido meus pais, então eu comecei a cair numa depressão, numa tristeza profunda. Eu já era de um outro ministério, mas eu chegava lá, eu não conseguia ouvir a palavra que saía do altar. Uma palavra que eu pudesse me agarrar e me fortalecer. Embora eu conhecesse um senhor poderoso, mas a impressão é que o senhor era limitado. Então eu, num dia, assistindo a programação da bispa, ela falou essa frase, essas palavras, e eu vi a pregação dela e me chamou muita atenção. Aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, vamos lá que eu quero conhecer o ministério. E nós chegamos aqui num domingo, um domingo inclusive era uma reunião de santa ceia, e eu já fui muito bem recebido na porta, ali já me despertou algo muito diferente, porque em lugares muito grandes você é apenas mais um, você entra e sai, enfim. O que o senhor foi acolhido? Eu fui muito bem acolhido, as pessoas nos receberam muito bem aqui. Aí nós sentamos, ouvimos a reunião, e ao sair eu falei para minha esposa, eu falei assim, não, é aqui que eu quero ficar. Algo me moveu assim, que eu decidi rápido, eu saí tranquilo, saí feliz, mais leve, daquela situação que eu estava passando. E de lá para cá, nós nos batizamos também aqui, com três meses que eu estava aqui, nós nos batizamos, nosso renascimento foi aqui, já posso dizer que o ano de 2011 foi o melhor ano das nossas vidas. Deus me abençoou, me tirando dessa depressão profunda que eu estava me enfiando, dessa tristeza, me ensinou várias situações, me fez enxergar várias situações, inclusive as situações da minha empresa. O senhor dizia para mim que já não tinha nem vontade mais de trabalhar, não é isso? Não, depois dessa perda, para mim foi, me tirou o chão dos pés, então foi uma situação realmente que eu já não conseguia mais ver sentido em nada. Embora conhecia, ouvia falar muito do senhor, mas era pregado um evangelho que talvez não era o que o meu espírito precisava. E aqui no ministério eu conheci um verdadeiro evangelho, aqui é um trabalho muito sério, aqui eu até falo com a minha esposa, as pessoas aqui, elas não pedem dinheiro para colocar o seu nome no livro de oração, coisas que a gente acaba... são coisas absurdas que a gente ouve falar hoje aí fora, né? E isso me despertou muita curiosidade, e graças a Deus eu estou aqui, eu estou feliz com a minha esposa, né? O casamento é restaurado. E também estava caminhando para a destruição. O casamento também estava em uma situação muito difícil, né? Tudo pendeu por um lado muito ruim, mas foi restaurado, graças a Deus, estamos felizes aqui, abençoados. E é importante ser ressaltado, ser dito que vocês participaram dos propósitos de fé, jejuns, que foram realizados durante todo o ano de 2011, não é isso? Sim, nós participamos de alguns, eu posso até confessar que assim, nós poderíamos ser até muito mais abençoados, eu tenho certeza disso, mas houve momentos que nós fomos preguiçosos na fé, e eu sei que o Senhor não se agrada com isso, nós temos que estar na presença dEle, mas é algo que também nós já resolvemos, já caiu por terra, e para 2012 é uma situação totalmente diferente, né? Mas poderíamos ser muito mais abençoados, já fomos, já foi melhorando, mas poderíamos ser muito mais. Não tínhamos o entendimento ainda, né? Então o que a gente foi engatinhando, foi aprendendo, conversando com as obreiras, com a preslítera, né? Então foi abrindo, assim, o entendimento, a palavra, e aí a gente conseguiu pegar o espírito, né? Então para 2012, tenho certeza que não seremos mais preguiçosos. Ou seja, o alimento espiritual que vocês precisavam para sair daquele fundo de posto, daquela destruição, vocês encontraram aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Sim, encontramos, porque assim, aqui a gente aprende a pôr em prática, aqui é ensinado você ler uma passagem da Bíblia e colocar aquilo em prática no seu dia a dia, a você ter força, a você ter fé, a você não desanimar. Então aqui nós aprendemos a combater, porque lá fora era assim, era um emocionalismo, porque eu já sou muito emocional, e assim, lá fora era muito mais, né? Assim, chorava, se emocionava, só que a vida continuava, não colocava em prática. E aqui não, né? Aqui eu aprendi, assim, creio que já tive uma transformação que já foi notada por algumas pessoas, né? Houve alguma resistência, mas assim, tenho certeza que ainda vou me transformar muito mais ainda. O senhor dizia para mim que quando iniciou o propósito da mudança, no ano passado, em 2011, o senhor estava com três situações pendentes, três problemas, que o senhor determinou que não ia entrar com o senhor em 2012. E foi exatamente o que aconteceu, não é isso? Verdade. Quando foi lançado o propósito da mudança dos 31 dias, eu vi ali uma oportunidade para resolver definitivamente as situações da empresa. Eu tinha três situações na empresa que eu não queria levar de forma alguma para 2012. Eu já vim arrastando essa situação já há quase um ano. E tudo que foi pregado no altar, eu bebi desse espírito, coloquei em prática e Deus me honrou. Uma das situações era a dívida da empresa. Nós tínhamos uma dívida de 35 mil da empresa. Nós só trabalhávamos para ficar pagando juros para banco, essa situação. E Deus nos honrou. Nos últimos dias? Nos últimos dias. Isso foi no dia 28. Deus nos honrou com essa situação de quitar essa dívida da empresa. Uma empresa pequena, essa dívida era muito grande para nós. E no dia 29, foi uma outra situação que eu coloquei no propósito, que era a venda de um equipamento, que nós tínhamos fabricado. E já fazia um ano que esse equipamento estava na empresa. E não se vendia. A minha vida profissional praticamente não valeu de nada. Eu me agarrei na fé, eu entrei, não fui para brincar, foi para resolver a situação mesmo, para lutar com o Senhor. E no dia 29, eu consegui concretizar a venda desse equipamento. Quem sabe, as pessoas que estão no meio do comércio, sabe que esse período é um período que praticamente as vendas não acontecem. Os empresários, eles querem só gastar, mas investir não. E o Senhor direcionou uma pessoa e nós fechamos o equipamento com ela. Entrou 2012 por cabeça, honrado, vivendo tudo aquilo que foi determinado durante todo o ano de 2011. Sem dúvida nenhuma. Por cabeça, honrado, muito feliz por essas situações ter resolvido. Para 2012, vai ser voos muito mais altos, tenho certeza disso. As situações agora se resolveram, nós ajustamos as situações e agora é só crescer o Senhor. Para aquele homem que estava depressivo, triste, pensando que não tinha mais saída para a sua vida, já entra 2012 projetando, sonhando e determinando a voar alto como a águia. Sem dúvida nenhuma. Isso ficou no passado, essa depressão, essa tristeza, hoje já não acontece. Hoje eu já não consigo ver essa situação. Lembro, sim, dos meus pais, mas com um momento de muita alegria. Até porque se não fosse eles, eu não estaria hoje aqui no ministério. Mas tudo aquilo que eu passei já ficou no passado e agora é só olhar para frente e se agarrar na palavra. Está sempre na presença do Senhor. Como diz em João 15, 7, Se permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em você, peça o que quiseres e você será feito. Então é isso que eu creio, isso que eu acredito. E nós vamos para 2012 abençoados. O que o propósito de fé, meus projetos de conquistas, significa para vocês hoje? Bom, o que significa para mim o projeto de conquista é a mudança de toda a situação. É a oportunidade que nós encontramos para viver a glória do Senhor. Para ver o poder do Senhor. E o projeto de conquista eu acredito que seria, acredito não, eu tenho certeza que é isso. É essa oportunidade que nós temos de conhecer um Deus vivo. Não aquele Deus feito no fundo de um local, vende em casa de artesanato. Não, é um Deus vivo, um Deus de restauração, de promessa, cumpridor de promessa, um Deus de milagre. Isso é o que o ministério tem nos ensinado e é o que o propósito oferece para nós. São dizimistas, ofertantes, fiéis? Dizimistas, ofertantes, fiéis. Isso é um sinal de obediência, isso está na Bíblia. Nós somos dizimistas e ofertantes, fiéis com muito prazer. O que o ministério mudança de vida representa para vocês hoje? Ah, para mim, acho que para ele também, restauração, né? De, em todas as áreas, financeira, profissional, emocional, sentimental, é uma restauração mesmo. É uma mudança de vida. Hoje saúde física, mental, espiritual, emocional, ou seja, abençoada em todas as áreas. Amém, em todas as áreas. Mas a gente aprendeu, mesmo quando o inimigo joga seta, mas a gente aprendeu a não aceder e a ir contra e lutar contra. Sem contar, se é outro aí, também, que vocês se tornaram evangelistas, não é isso? É verdade. Nós fazemos evangelismo nos hospitais, um trabalho que me dá muita alegria, um trabalho que eu gosto bastante de fazer. E nós fazemos evangelismo nos hospitais, né? E contribuímos sempre no que precisa aqui, estamos dispostos a sempre estar ajudando. E esse é o trabalho que nós fazemos com muito prazer aqui na obra. Você pode dizer hoje que Deus tirou o senhor do fundo, do poço e colocou nas alturas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Me tirou do fundo do poço, do pó e me levantou. Feliz? Amém, feliz. Abençoado? Abençoado. Feliz? Muito. Estamos no Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Filha curada, teve problema de apêndice suporada e para os médicos não havia mais jeito de cura, né? Para eles, ela já estava até falecendo também. Eu tinha problema de coluna, estava fazendo uma bateria de exame em relação à minha coluna e quando foi também descoberto que eu estava com problema de próstata. E graças a Deus também obtive vitória. Mas, aqueles que esperam no senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012, determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. Momento da oração Deus de Israel, vá ao encontro dessa pessoa que sofre, que chora, que se sente cansada, que talvez não aguenta mais. visita ela agora, meu Deus. Vai colocando paz nesse coração. Socorre ela agora com poder. Coloca alegria nesse espírito. Ajuda ela a entender o que o senhor está dizendo. E que nesse momento, ela vença todos os obstáculos e decida te buscar com mais força. O senhor está esperando obediência e fidelidade dela. É o que o senhor quer. Porque o senhor está garantindo uma grande vitória, um grande livramento. Vai transportá-la sobre asas de águias. Isso significa força e poder para livrá-la do sofrimento, desse problema que parece que não tem fim. Visita ela agora com poder, meu pai. Responde as orações. Ó Deus, entra com ação na vida dela, na casa dela, na família. Senhor, dê a ela o que ela precisa. Eu não sei o que ela está apresentando ao senhor agora. Mas eu me coloco junto com ela nesta oração. E eu peço, meu Deus, responde essa vida. Eu concordo com a oração dela agora. Eu ligo aqui na terra aquilo que ela precisa para ser ligado no céu. Eu desligo esse problema da vida dela agora aqui na terra para ser desligado no céu. E eu determino a saída, a solução, o livramento, o milagre. Eu tomo posse junto com ela desse milagre agora. Para a honra e a glória do teu nome. Que esse problema saia. Que esse demônio saia. Que essa obra do mal caia por terra. Que essa situação seja banida da vida dela. E que ela viva o livramento da vida dela agora. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Água, azeite, documento, peça de roupa, fotografia. Tudo que ela colocou diante do senhor. Eu consagro e determino vitória. Cura, libertação. Meu Deus, que todos sejam curados da alma, do corpo, do espírito. Sarados agora. Fortalecidos para a honra e a glória do teu nome. Onde esse programa estiver chegando. Que milagres estejam chegando também. Ó Deus da vitória. Responde a oração dessa pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas. Poderosamente. Porque elas têm financiado a tua obra, meu pai. Desperta mais semeadores para a tua obra. Porque quem planta colhe. Se essa pessoa decidisse se tornar um semeador do programa. Ela vai colher prosperidade sim na vida dela. Deus, dá força ao teu povo para te buscar. Ó meu Deus, essa pessoa para sair de onde ela estiver. E vir te buscar. E estar nesse jejum conosco. Nesse segundo jejum dos projetos conquistas. Que ela não quebre esse propósito. Que ela fique firme. Que ela te invoque. Que ela coloque os sonhos dela e desejos diante do Senhor. E lute com toda a força da vida dela. Porque o Senhor está agindo. E a vitória pertence a ela. Ó Deus, que ela tenha certeza. Que o Senhor vai transportá-la sobre asas de águias. Eu determino força e vitória sobre todos agora. E tudo para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Receba o teu milagre. Receba a vitória agora. Levanta a tua cabeça. E confia. Porque Deus está agindo. E Ele tem uma grande obra para realizar na tua vida. Ele vai te transportar. Sobre asas de águias. Em nome de Jesus Cristo. Olha o descrito aqui. Pode ligar para nós. Operadora 11. Você liga no 3876 5592. É o Disque Vida. Liga para nós. E nós vamos ajudar você em oração. Agora, apoiar você em oração, nós vamos. Mas você deve fazer a sua parte. Se esforça. E venha buscar a Deus. Esteja entre nós. Celso Garcia 777 Nubras. É onde eu fico. E onde vou estar hoje. Às 23 horas. Abrindo o segundo jejum. Dos projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto com a águia. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos passar a madrugada clamando com os templos abertos de joelhos. E vamos encerrar com a reunião das primícias. Que acontece às 9 da manhã. Com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. É a Santa Ceia de Fevereiro. Venha buscar a Deus. Esteja entre nós. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Tu és o meu Deus. E eu te louvarei. Tu és o meu Deus. E eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida. Convida você. Que tem sido abençoado através deste programa. A vir até nós. E contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé. Edificando a fé de outras pessoas. Destemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone. 0 operadora 11 3876 5592